Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar as coisas aqui do MySingMonsters que tem no Roblox As roupas que tem aqui, né? Também vou mostrar os joguinhos aqui que tem Eu só vou escrever MySingMonsters Eita, peraí, acabei escrevendo errado Pronto, agora sim escrevi certo Ok, tá travando um pouco e mais, tudo bem Vamos colocar aqui categoria roupa, porque eu quero mostrar as roupas que tem Eita, travou Peraí gente, travou um pouquinho Agora foi Quer dizer, tá indo, né? Devagar, mas pelo menos tá indo Vamos lá Porcaria, tá travando Já apareceu aqui umas coisas de MySingMonsters, olha Olha só galerinha Já começou a aparecer aqui as coisas de MySingMonsters Meu Deus do céu Cara, tem uma estampa aqui de MySingMonsters Que custa 3 milhões ou 3 mil Tipo, eu sou uma foto do Bon Appetite Só que é bem embaçada Então não vale a pena comprar Mas tipo, também tem umas outras coisas aqui Que também não faz muito sentido Que nem a dos MySingMonsters Que é tipo, agora tá começando a aparecer mais coisa Tipo, roupa do mamutinho Até tá começando a aparecer roupa da Vubbox também Ah não Mano, meu Deus do céu, cara Quem que vai querer comprar isso? Peraí gente, deixa eu mostrar aqui o negócio Que como fica Meu gente, essa roupa Olha só Meu Deus do céu, cara Ah não, travou Ah não Meu Deus, não Eu vou experimentar a roupa da Vubbox Sumiu Não, eu quero experimentar a roupa aqui da Vubbox Aí ó, tá apareceu A bocaria tá travando Mano, eu não sei se dá pra ver Mas é assim Com a roupa da Vubbox Não gostei muito não Pra falar a verdade Deixa eu procurar aqui outra roupa Tem até roupa do Talker Meu Deus do céu Olha essa blusa Essa blusa do Talker Parece legal Mas eu preciso procurar um short primeiro Antes de comprar a blusa Porcaria Travou tudo Ah meu Deus Olha, tem até roupa da Parsona Olha, eu passei em cima da roupa da Parsona Eu já achei Mas agora que eu achei a parte A calça da roupa do Talker Que eu gostei Tem até roupa da Suzafone Não tem da Talker Meu Deus do céu Olha, tem roupa do He-He-He-He-He-He que é aquele novo monstro lá Meu Deus, não tô achando a calça do Talker Então galerinha Não vai dar pra eu comprar A roupa do MySing Monsters hoje Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Agora eu já mostrar o joguinho que tem Do MySing Monsters aqui no Roblox Porque se eu procurar a parte de baixo da roupa do Talker O vídeo vai ficar muito longo Agora eu não vou dar pra eu terminar Aqui, deixa eu... Opa, abri Vou escrever mais cinco monsters aqui Pronto, já escrevi Agora eu vou mostrar Tipo, eu não vou entrar no jogo Mas eu vou mostrar pra vocês Só aparecem dois jogos aqui Então, esse primeiro aqui, ó MySing Monsters Guest É pra gente escrever o nome dos monstros Esse daqui, ó Aparece um montão de monstros Tipo, é um joguinho que a gente tem que escrever o nome dos monstros E vai abrindo as plataformas Que tem a foto do monstro Também tem esse outro jogo aqui O MySing Monsters RP Esse jogo Esse outro jogo aqui Nesse outro jogo aqui A gente consegue virar monstros Do MySing Monsters Só que ainda tá em desenvolvimento Não tem muitos monstros ainda Eu já joguei esse jogo, já Peraí, galerinha Eu vou procurar mais jogos aqui Acho que não tem mais, não Então, galerinha Isso foi Eita, peraí Tem mais um aqui Eita Tem mais dois Então, galerinha Tem mais dois aqui Tem mais um Que é eles na background Então, não vai dar pra eu falar desses jogos agora Porque eu também nem sabia que tinha mais Mas então, galerinha Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E tchau